A Câmara aprovou em duas discussões o projeto que dispõe sobre a exoneração e impedimento de contratação de mão de obra de comissionados e pessoas em empresas terceirizadas, autarquias ou quaisquer prestadores de serviços que tenham sido julgados em segunda instância e condenados pela lei Maria da Penha. O projeto é de autoria do vereador Ricardo Queixão e foi apreciado na 31ª Sessão Ordinária e 15ª Sessão Extraordinária de 2019. Eu tenho mãe, tenho irmã e tenho filha, independente se tivesse ou não, tem que se respeitar a mulher. E o que acontece? Esse projeto de lei nada mais é do que um respeito com as mulheres cubatenses, porque ele não vai permitir a contratação de homens que é julgado em segunda instância na lei Maria da Penha. Ou seja, quem bater em mulher não vai poder trabalhar nas contratadas de Cubatão, da Prefeitura e também pegar cargo comissionado, seja na Câmara ou na Prefeitura de Cubatão. Então, para nós, é uma maravilha, porque assim, hoje você pensa que não, a violência hoje, se você for ver, a cada dois minutos uma mulher morre ou ela é violentada. Então, assim, pelo menos nós em Cubatão, eu como parlamentar, representante da mulher em Cubatão, não permito isso e aqui no plenário os vereadores aprovaram e também não permite. Legenda Adriana Zanotto